Eu sou Mário Vidiano para o canal Vida Autossuficiente Dando seguimento aos vídeos do nosso manual do paisagismo sustentável Vamos dar um exemplo de propagação por toceira Então tem umas plantas que você facilmente propaga elas, separa elas Vai aumentando a sua quantidade de mudas Simplesmente separando uma parte dela Então a planta tem várias ramificações que nós chamamos de toceira Que já estão enraizadas Não basta separar e levar essa toceira para um outro lugar Então aqui estou com o Capim Santo Capim Santo é uma excelente planta para o nosso jardim produtivo Ela é muito bonita e ela é aromática, faz chá Pode usar em culinária Então é uma planta fundamental para a gente ter no nosso jardim E alguns podem até considerá-la como uma punk Uma planta alimentícia não convencional Vamos lá Eu estou aqui com o substrato de crescimento Que nós preparamos Tem até um vídeo sobre ele E cortamos aqui um baldinho Um baldinho de suco 5 litros É um tamanho muito bom Que já vai possibilitar esse crescimento E aí agora vamos tirar Uma muda Será que é essa? Essa dá ajuda? Não, acho que não Essa não veio com raiz Vamos tirar outra Eu acho que você tem que Pera aí O que vai dar? Tem que tirar com a raizinha Lá embaixo Deu O importante é ela vir com essa raizinha Então a gente tirou uma primeira muda Que eu não gostei Isso aqui aproveita Aproveita para achar Eu vou deixar aqui de lado E a segunda mudinha Já é uma muda mais viável Ela está com essa raizinha Olha Com bastante terra Pode pôr aqui Arrasando com o baldinho Está feita a nossa muda Propagada pelo método de enraizamento das tolceiras No caso aqui O capim santo É bom que a gente corte Porque ele vai reagir Vai reagir a esse choque A essa mudança de ambiente Aí a gente corta as folhas Aproveita as folhas para fazer o chá E aí ele facilita a rebrotação Criar folhas novas Se gostou dê um like Faça um comentário Ative o sininho para receber notificações E inscreva-se no canal Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí